Obrigado. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah? O que é a faixão? A faixão, mas o comentário é o que eu não conheço. Não conheço. Eu estou com um cara de mim. Você está com um cara? Ah, eu? Eu? Eu estou com um cara. Eu estou com um cara. Você viu? Eu estou com um cara. Eu estou com um cara. Você está com um cara? Você está com um cara? Eu estou com um cara. Claro. Eu estou com um cara. Eu estou com uma mulher às vezes. Vocês. Amém. 있ika perusemica? Toma nós, eu tenho uma mulher Mother. Não sou eu? inä, eu estou com um cara. Entendi? No 31. Eu estou com um cara e destuder. Eu tenho SUBIN? Deus peguei-lá. Deus assomem a mas Rafa. Eu estou com um cara? como eu da, ela? Não. Você não me diga mais nome aí. Eu homemuman. Não, assim eu quero dizer, eu moraríamos. Elesfaceiram assom媽. Conseguem um cara. Eu simplesmente okino? Um cara e eu tinha conhecimento. Eu vou fazer outra coisa. Eu vou fazer outra coisa. Máshallah! Você tem uma primeira coisa. Alhamdulillah! Eu não me lembro sobre você. Não me lembro. Eu posso fazer outra coisa. Você tem uma coisa? Eu tenho uma coisa. Você tem uma filha? Ou você tem uma filha? Eu tenho um filho. Máshallah! O que é? O que é? Você tem uma filha? Eu? Eu! Eu! Eu sou ele. Eu sou ele. Eu sou ele. Ele é o Ronaldo? Ele é o Ronaldo. Ele é o Ronaldo. Ele é o Ronaldo? o único dia desejado ou não a house ou não? ou não não? ou não? ou não? ou não? E aí E aí E aí E aí E aí e então eles disseram que você estava ficando com a casa e os saibam que eles acolam, mas eles ficam com a casa eles não conseguem se descanse, sabe? olha... olha... não me abandu e eles disseram que Deus te mudei que você não é capaz de fazer nada não é capaz de fazer nada ou não é capaz de fazer nada mas você é um mesmo que você estava ficando eu ficando com a casa Eu disse para eles e eu não me dê mas não tem alguém que pudessem fazer isso e não tem ninguém que pudessem fazer isso e eu disse que não gostei e disse que não gostei e disse que não gostei e e eu falei para eles e eu falei para eles e meus amigos que estão no grupo e eu falei para eles e meus amigos e eu estou e eu falei para vocês e eu falei para eles e eu vou falar para eles e depois que eu estava com a gente e eles eu falei para eles Eu não vou fazer nada. Eu lemcmuei com todos os meninos, todos os meninos que têm origem com os todos os meninos que têm origem com a evóia Eu o 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 Eu lembrei todos os meninos Eu o o o o Eu não te digo que eu não me parei, que eu não perito Não tem nenhum funcionado do que eu Eu, não perito Eu já percebi que as vezes eu te ajudastei em ti eles, eu te arrago Dei fiz terveja... Não conseguia alguma coisa Eu moro para 4 anos na Tik Tok level 12 Ah meu Deus Eu vi todo em tiuk Tok tudo saindo de mim só este outro deles E vem Então não pode não precisa qualquer coisa do mundo Eu não vou cuidar Não pode E aí E aí Fui uma pessoa chamou Hala A Cácer Essa é a mulher do cado no Sr. Al-Qaisar Dقيقة Al-Halway oi 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 the oi e oi 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 Não é isso, não é isso? Não é isso? Não é isso? Eu não sei... Eu morrinho... Eu morrinho... Eu morrinho... Você sabe que você ficou com uma música e você ficou com você? Mãe... Eu morrinho... Eu morrinho... Eu morrinho... Eu morrinho Eu morro... Eu morrinho... Ela e sua mãe... Eu morro... Eu morrum... Verdura... Tem alguém muito rar para o不能 ter했어요... Por que você já disse. . Não, 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 não MENAR, MENAR, EXPECTEM! MENAR CHALAS, XA ENSA INSA, ANA HANHA MASA MIS DOUAOA, ENTA BUTARRAF SHO ANA MAS DOUAA? HAHMAS DOUAOA! CHO VEHEM MENAR? CHAASE DAPNI ANTA? CHALAS! WELLA ME CHALAS DAPNI MDGADBAGYERstä ESTAGAYER? MIS DAUA? DAGYAGYER DAGYAGYER WELLA DAGYAGYER MENAR. ACHOB MIS DAUAAA! Próximo Sim, eu vou falar sozinha E eu vou falar sobre você E você vai falar assim Ok? Ok, ok, então eu vou fazer as coisa não estou pra falar sobre a administração Não, não é, é muito comum, é uma administração a administração é uma atuação Eu não vou falar isso Eu vou fazer a administração Eu vou fazer isso Ok, eu vou fazer isso Eu vou me ver Eu vou ficar Eu vou a mostrar Eu vou fazer os sons Eu vou fazer isso Você quer dizer... O que você quer dizer? Estou ouvindo? Estou ouvindo a doutor? Estou ouvindo o que você quer dizer? A voz é muito legal Você é o que você quer dizer? Você não fazia um livro e não fazia um livro? Não fazia um livro liga ae 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 eu Foi um cara que eu esqueça Deus! Eu tento amar você e o que eu esqueça Eu esqueci, porque eu esqueci Eu esqueci, porque não tinha medo Eu esqueci 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 O que é isso? Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Não. Aham. Assema de a характер. Estou me comente de ghani terecoi. É unha que te ghani terecoi que eu tenho que fazer, certo? Não, não é o máximo. Não, não é o suficiente. Eu preciso que você tenha um cara. Abre-se. Abre-se. Aramam. Por favor. Por favor, Aramam. Estou me comente de ghani terecoi. Ointara? Ointara? Eu não sei. Eu não sei se que eu atroca o attoca para o ghano. . . . . . E aí E aí Isso é salva, кстати? Tá sem삼 pra você? Tá bom. A coca chanel? adolescente. Quase que ficam assim, que tem Kolleg 51 nas San Maram DERDIS SORAMLARA BIN DERD YÜKEDEYM AŞIKAR DUVARLARA AGLAYAMADIM BU SEVDAYI UYUN SARAMLARA NEFESIM ELECHAM MISSARAAN ÖÖ ÖÖ VZACHTIHOEK VZACHTIHOEK . MISSARYA O que você acha? Desculpe, desculpe. o 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 شوية كان عندي مين كان عندي ناقص بس جزة فهدا الكست والله اه من الضعاء كيفك اخبارك كيف كل شي كيف ايامك والله منيحة انتو كيف الدعاء يعني عن جد انت كل اديش بتفتحيني ليش ليش عم ما عم نلقتك عشان انا سخصية صعبة المنال اي حدي ملعيني مش اي حدي هي ملعبا انا سخصية يعني انا عم نقلك تتجوزين احنا ما عم نقلك تتجوزين عم نقلك انو انت وينك 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 وين مختفي بس ما يتقول لك هي صعبة المنال عشان ما بتحب كثير يشوفوها انا كل ما يكتم من القمر كل يوم يعني اه بل انت كل يوم يكتم من القمر انت اخير مرة شبت القمر شو رح تعمل دعاء براس السنة دعاء انا عملت في راس الشهر شي عشان اعمل راس السنة لا بس اكيد لازم معها انا كل راس شهر اثلس تقولي لي راس السنة مش رح اسوي مش رح تشوفي اصحابك ولا راس السنة هذا بيت زفين دج رح حزيوه بطانية اللي بتوما تخلو خمسة وسبعين واردي وامنا نجيبهم ماشلس طبعا انا ليه 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 شو رح تسوي بعد يحداشر مليون وعشرة مليون شو رح تسوي في ميلادك انا يا جماعة ما بسوي شي انا ما بحتفل بأي مناسبة في حياتي لا احتفل عشرة مش حلو انك تدخلي سنة جديدة لوحدك يعني ادخلي مع نسبة تحبهم يحبوك انا دايما داخل الوحدي ادخل ليش لا غيري كل شي ادخل والحالي غيري عشان يجيك عشان يجيك سنة جديدة حلوة دعاء مانا طب شو بتطبخي حتيت بلونات حتيت بلونات جبت الشجر هاذي جبت بلوان شو بتطبخي للا تراس السنة يا دعاء شو بتطبخي يا بنتي انا بطبخ في اليوم عشان اطبخ سمك سمك لازم تطبخي سمك للا تراس العام ليش ناقصة زفارة في السنة يا سمك هلوم عشان العشان الاسنة تشتكنها زفارة Beleza Dizem. Eu estou com a gente a manutenção Por que você não está me botando um vídeo? Me parou Obrigado eu vou fazer a minha vida Você não está me botando esse vídeo A gente põe aqui E aí você vai Fui para você, vai me acercer e você vai me acercer Do you know what I am doing? Sei que eu vou falar Eu não sei se você não é? Que é? Mas você não é? Bas canta Eu sou era você Isso é a minha cidade ou a minha casa? É você? Ele era um cara que eu fosse um homem Foi você que eu sou um homem Eu sou um homem Mas você sou uma mulher Ele é um homem Eu sou uma mulher Meus keep writing Eu sou um homem o que você quer dizer? amém tudo que você quer dizer tudo que você quer dizer um, dois, três a primeira lei quem vai falar com a minha mãe? não sei como você gosta não sei como você gosta não, eu vou falar com a minha mãe é isso come on come on eu estou me atingindo eu estou me de negão eu sou 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 módeling كل dia no dia. Jalá, temeho, temeho, temeho. Amani. Jalá. 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 Jalá, apri 18 milí, apri 18 milí, apri 18 milí. Chalá. Jalá enn. Jalá. Jalá. Jalá, Amém. 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 Amém entre. Amém. 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 3 o 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